Fala um oi pra câmera aí Olha o tijão aí, tijão, Denis, carro vermelho O Mário, mais o Raimundo mexendo no carro do Raimundo Olha, todo mundo Tem um somzinho rolando Fala aí, Mário, fala aí, fala oi Vai lá pra internet Sei mais o Raimundo arrumando carro A cara do Mário, né, olha Fala oi pra câmera aí Tá bom aqui, passeio? Hã? Tá bom passeio? Tá Tá, né, não tô nem te vendo Olha o Leleco Leleco e Vitinho Olha o Leleco andando de bicicleta Tem camisa Descalço Nossa Senhora Onde você tava? Onde eu tava? É Fui lá na apresentação de café Ah, e você tá descalço De short, sem camisa Tá bom Tchau 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 Obrigado.